E aí, galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver cinco gírias do Rio de Janeiro, cinco expressões comuns na fala. Uma gíria é um termo muito usado informalmente, em inglês se diz slang. Então vamos lá direto para a primeira gíria comum no Rio de Janeiro, que é maneiro. Maneiro é um sinônimo de legal, ou seja, uma coisa que foi muito boa. A palavra mais geral, mais normal para isso é legal. Em São Paulo, as pessoas também falam da hora ou massa, mas no Rio de Janeiro é um pouco mais comum o uso da palavra maneiro, assim como legal. Legal também é muito usado. Eu vou tentar imitar aqui agora o sotaque do Rio de Janeiro, mas como eu sou de São Paulo, talvez não fique muito bom. Então vamos ver. Essa é a primeira gíria. A segunda vai ser sinistro, ou sinistro, com esse S carioca, o chiado, que é muito comum no Rio de Janeiro, sinistro, ou sinistro pode ser tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Ou seja, pode ser também um sinônimo de maneiro. Então, ou a festa ontem estava sinistra. Então a festa estava maneira, estava legal, estava muito boa. Mas ele pode falar, a prova de matemática foi sinistra, a prova de matemática foi muito complicada, muito difícil, muito ruim. Então, depende do contexto, você pode usar nos dois sentidos. A terceira gíria que a gente vai ver hoje é mermão. Ela é uma junção, uma mistura das palavras meu e irmão. Se você for falar normalmente, seria meu irmão, mas no Rio de Janeiro eles cortam uma parte das palavras, juntam elas e isso vira mermão, com esse R ali no meio, esse R, mermão, que é usada para chamar uma pessoa, geralmente do sexo masculino. Então, em outras partes do Brasil, é muito comum dizer velho. Ô velho, você foi na festa ontem? Também em São Paulo, existe a gíria mano, que a gente já viu aqui. Ô mano, você foi na festa ontem? Mas, no Rio de Janeiro, é mais usada a palavra mermão. Ô mermão, você foi na festa ontem? Algo mais ou menos assim. Ah pessoal, e só parando o vídeo aqui na metade um pouquinho, para falar que se você quer apoiar o canal Time to Learn Portuguese, você pode me apoiar no Patreon. E agora, você pode ter acesso às transcrições em PDF de todos os vídeos aqui, se você for membro do Patreon, e também dos podcasts. Se você não sabe, eu tenho podcast no Spotify, o podcast do Time to Learn Portuguese. Você pode encontrar no link aqui embaixo, para escutar lá. E aí, no Patreon, você vai encontrar a transcrição completa de todos os episódios do podcast. Também, com uma lista de palavras, uma lista de vocabulário, e exercícios para você resolver sobre o vocabulário daquela aula. Vai ser muito legal e muito útil para vocês. E também, é claro, vai ajudar muito o canal Time to Learn Portuguese. Mas, recomendo, vai lá no Spotify, escuta o podcast, que está muito legal. Mas, vamos voltar para o vídeo agora. A quarta gíria é bolado, que aí tem a expressão estar bolado ou ficar bolado. Ela é um sinônimo de incomodado. Quando você não gosta de alguma coisa, de alguma situação, e essa situação te deixa incomodado. Então, ó, eu fiquei bolado que ela não foi na festa ontem. Então, eu fiquei incomodado. Eu não gostei que ela não foi na festa ontem. Eu esperava que ela fosse. E a quinta e última gíria do Rio de Janeiro é caô. Ela é um sinônimo de mentira. Uma coisa que não é verdadeira. Então, alguém te fala que foi na festa ontem e você acha que, na verdade, essa pessoa não foi. Você pode dizer, para de caô. Eu sei que você não foi na festa ontem. Então, para de mentir. Não fale mentiras. Não minta para mim. Eu sei que você não foi na festa ontem. Então, caô tem esse significado de mentira. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui. Tenham aproveitado e aprendido algumas dessas gírias para usar quando você for visitar o Rio de Janeiro. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.